O laboratório surge de fato legalmente em 2016, em 30 de setembro de 2016 é publicado a criação do laboratório como unidade administrativa vinculada ao Departamento de Saúde Coletiva no Centro de Ciências da Saúde. Mas ele já foi fruto de um início de um sonho lá em 2012. No dia 15 de maio de 2012, nós lançamos o projeto de implantação do Centro de Atenção e Pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares, o CAPIC. Foi um projeto que eu fiz de extensão, uma pesquisação, era um projeto de extensão e uma pesquisa, onde a gente usava salas emprestadas da antiga unidade comunitária e familiar, que tinha residentes também, tinha meus alunos de medicina, que eu era coordenadora do estágio na época, e a gente começou a usar salas no final do expedito para fazer essa nova forma de cuidar. E aí começou o efeito, as pessoas a procurarem. A prática integrativa vai na fonte. O que é que é essa dor? De onde ela está surgindo? Esse sintoma, esse desequilíbrio funcional, já saiu do psicoenergético, já está no funcional. O que é que está causando isso? Aí a gente tem várias técnicas para identificar aonde está o desequilíbrio. E aí a gente vai orientar o nosso ser ciente, não só com práticas individuais, mas coletivas também, para ele, outras vezes, ao ter o sintoma, ao invés de ele tomar um remédio que muitas vezes vai só amenizar aquele sintoma, ele vai aprender a lidar com aquela emoção e resolver a causa. Aqui no Lapix, o ser ciente chega, todos eles chegam e passam por um protocolo que nós implantamos, inclusive estamos sendo validados com o apoio também da Unifesp, um protocolo que está sendo um objeto de pesquisa meu. É um protocolo só do acolhimento humana essente que envolve quatro técnicas. O diagnóstico energético, os pontos de aurículo que harmonizam naquele momento aquele desequilíbrio energético dele, aí o ser ciente vem para o escalda-pés terapeuta, que é fantástico, uma técnica milenar, simples, mas que traz uma harmonização imensa para o seu todo. E aí, na hora que ele está no escalda-pés terapeuta, que ele já foi orientado a fazer a meditação visualizada, que a gente tem aqui o pilar com os sete chakras, ele já foi orientado lá, e ele vai fazendo aquela visualização interna para potencializar seus chakras, que são portais de energia vinculados a glândulas, que quando estão harmonizados a pessoa está saudável. Quando está em desarmonia, está gerando doença. E aí, dependendo do nível, se é funcional, se é um desequilíbrio energético, psicológico, mental, emocional, ou se já é um funcional ou estrutural. E isso é que vai fazer com que a gente decida qual a prática integrativa que a gente vai utilizar. Com o decorrer do avanço, do sucesso que foram as práticas, o próprio UOL, a universidade começando a encaminhar a casa e tudo, nós conquistamos aqui um laboratório que faz ensino, pesquisa, extensão e atenção. Nós não fazemos só as três funções da universidade, a gente faz também atenção através do convênio com o ministério. Aí nós passamos a ser o quinto serviço da UFRN conveniado com o Ministério da Saúde. Nós temos o UOL, a maternidade, a pediatria, a odontologia, a clínica odontológica e agora o LAPIX. São cinco serviços da UFRN que são conveniados com o Ministério da Saúde e que, além desses serviços, faz ensino, pesquisa e extensão.